. 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 Soja, vocês estão exportando tudo ou está ficando um pouco no Brasil? Uma boa parte vai embora, né? Não, mas eu só mexo com equipamento, eu não produzo nada, não Mas foi um ano muito bom para nós O preço está bom também, né? Está muito bom, gente Esse aqui é produtor de soja Eu vou vender um silo para ele Você produz o que? Soja? Soja é boa Estão exportando tudo ou está ficando um pouco no Brasil? Não, fica um pouco no Brasil O mercado é soberano Bagunça o nosso preço dói de soja aqui Está ótimo Brasil novo Vocês estão plantando mais, ampliando um pouquinho? 20 anos sim, 25% a mais Mais produtividade, né? Mais produtividade, mais tecnologia Mercado mais estável, mais confiante Não para o Brasil O Brasil é um país que resgatou a credibilidade lá fora A gente deve muito aquele cara ali Aquele cara, Tereza Cristina O nosso embaixador também O Ernesto Alonja Muito bom nos contatos Você sabe quando o cara é bom De acordo com as críticas da imprensa Quanto mais a imprensa critica Senão o cara é bom Não tenha dúvida Eu tenho falado para eles Quer ser demitido? Seja elogiado pela Folha e pelo Globo Que eu demiso vocês É isso aí, Brasileiro É isso aí, Brasileiro É isso aí, Brasileiro Então lá fora há uma diferença A prova está aqui, olha A gente está vendendo mais, está produzindo mais Mais emprego Mais emprego Menos a China Mais as empresas Não é diversificar a exportação As empresas que demitiram O governo chinês O dólar subiu A exportação melhorou E está vindo mais 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 remissão O ano passado foram O ano passado O mês passado Foram mais 250 mil empregos Muito bom As empresas estão recomendando Lá fora estão recomendando Comprar real Esse, Pedro Paulo Então é mais uma Sinalização Que está dando certo A economia nossa Então Lá fora estão recomendando Comprar dólar Comprar reais Qual os demais dados Vão da economia, Paulo? A economia está voltando A economia está voltando E ver como a gente achava Que ia voltar Graças a Deus E mês passado 250 mil novas empregos Como o presidente falou E 300 mil novas empresas Empresas foram destruídas Aquela história Fica em casa Lembra o que eu falava? Se contratar do vírus E da economia Com certeza O pessoal dando pancada em mim Olha o problema aí Se não é o trabalho Equipe econômica Do açúcar emergencial Socorros a pequenos Microempresas Rolagem de dívidas De estados Tem um estado que aumentou Imposto no Brasil Sabe qual que é, não? Alguém sabe? Qual que é? São Paulo São Paulo aumentou Barbaramente o produto A cesta básica Lamentavelmente Para estar comprando imposto Até do cara Que tem deficiência Que compra o carro Uma barbaridade E nós Nós sim Fizemos o que tinha que fazer Não aumentamos o imposto Muito pelo contrário Agora um estado ou outro Que é o mais importante Da economia do Brasil Dá esse péssimo exemplo Agora aumentando impostos É isso Pessoal tinha que participar agora Um abraço Um abraço Tchau Tchau